Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho E o gerente de marketing de grandes shoppings como o Barra Shopping no Rio, o Fashion Mall, o Parque Shopping em Brasília Já dirigi uma rede nacional de shopping centers Hoje eu tenho minha própria empresa, chamada Brandworks E eu trabalho fazendo projetos de marketing para varejo, para shoppings e estudando o comportamento do consumidor Então você está fazendo as duas coisas, você está trabalhando na comunicação dirigida, você está trabalhando em uma comunicação integrada E você está estudando também os hábitos de consumo, é isso? Exatamente, porque não dá para a gente fazer a mesma coisa sempre, Carlos O que eu vejo hoje, e me preocupa muito isso, é que os shoppings, via de regra, repetem fórmulas de 20 anos atrás, quando eu comecei no setor E o mundo mudou radicalmente nesses 20 anos Dá um exemplo para a gente, porque você não é a primeira pessoa que fala isso Então, quando você fala que a gente está repetindo fórmulas, dá um exemplo para a gente Nós, até hoje, fazemos campanhas de mídia no Dia das Mães, dizendo algo assim Retribua o amor da sua mãe com o presente do shopping tal A gente está vendendo a data, não está vendendo o shopping nem a marca A gente, há 20 anos, faz duas campanhas de liquidação mesmo, sabendo que o varejo não tem mais só duas coleções de verão e de inverno Há 20 anos, a gente recorre sempre aos mesmos sorteios, quando os lojistas nos pressionam, reclamando de vendas fracas E a gente não olha para esse mundo novo que está aí O consumidor mudou e o marketing do shopping center precisa mudar Porque nós não estamos nos atualizando, nós estamos tornando o marketing do shopping center algo irrelevante, Carlos Não é à toa que as verbas minguam, os departamentos são enxugados e nós temos perdido o respeito dos nossos chefes, lojistas e das empresas Porque a nossa função não se atualizou É preciso atualizar o marketing do shopping center e fazer isso à luz dos novos hábitos de consumo em nossos clientes, das pessoas que vivem nas nossas comunidades Olha só, quanta oportunidade bacana que o Luiz Alberto está contando para a gente aqui na TV Shopping Ou seja, há 20 anos que tudo se faz da mesma forma Que tal a gente falar um pouquinho de inovação? Luiz, podemos falar um pouquinho de inovação? Devemos falar de inovação, Carlos A gente já identificou o problema, então, nós estamos repetindo fórmulas Como é que a gente pode inovar? Como é que a gente pode trazer alguma coisa melhor e mais criativa e produtiva? Antes de mais nada, eu sugiro que a gente pare de pensar no shopping center como o centro da vida das pessoas Nós somos sim um centro de compra, serviço e entretenimento Mas nós não somos o centro da vida das pessoas Ao contrário, as pessoas são o centro da nossa vida Estou falando de consumidores, de lojistas, de funcionários de loja Nós dependemos dessas pessoas, desse povo Primeira coisa é começar a entender isso Tem uma historinha que eu queria te contar Vou compartilhar com você, com nossos ouvintes, nossos espectadores Certa vez um cliente nosso estava abrindo um shopping novo E duas senhorinhas, era um bairro muito tradicional Bairrista mesmo E duas senhorinhas estavam andando pelo mall Logo às 10 horas da manhã, olhando as novidades Olhando as lojas E uma grande loja, uma mega loja Estava abrindo e na porta estavam A gerente e a subgerente para recepcionar os clientes Muito bem feito Tem mesmo que recepcionar as pessoas Mas quando as senhorinhas iam entrando nessa loja nova A gerente disse assim Sejam bem-vindas à nossa loja E a senhorinha respondeu Sejam vocês bem-vindas ao nosso bairro Nós achamos que nós somos o centro do universo E quando na verdade nós estamos entrando na vida das pessoas Nós estamos tentando nos posicionar nessas comunidades Temos que ter um pouquinho mais de humildade Um pouquinho mais de foco Nas pessoas Essa história é real ou não? É real essa história? É real Ou seja, peça permissão Seja convidado primeiro a isso? Não pense que você sempre esteve aqui Eu que sempre estive aqui Não pense que eu tenho que me adaptar à sua linguagem Ao seu negócio É você que tem que se adaptar à minha vida Dizem os consumidores E esses consumidores que Carlos tem hoje Hábitos muito distintos Nós precisamos de alguma maneira Entender que o consumidor sabe o que quer Mas ele também quer o que não sabe Essa frase é do nosso ex-ministro Gilberto Gil O povo sabe o que quer Mas o povo também quer o que não sabe É preciso inovar É preciso de alguma maneira Detectar os movimentos As tendências E antecipar essas tendências Trazendo novidades Inovações para o nosso shopping Especialmente na área de marketing Nós vimos agora Na apresentação do pessoal Da Box 1824 Algumas tendências importantes Falamos muito sobre sustentabilidade Mas se você continuar A Box 1824 foi entrevistada aqui na TV Shopping Você pode procurar também essa entrevista No site da Abrace Perdão Muito bem Sustentabilidade é um tema extremamente importante Esta semana aqui em São Paulo A Abril divulgou um dossiê MTV sobre esse tema Pesquisando jovens sobre o que eles pensam sobre sustentabilidade Seis em cada dez jovens não sabem direito o que significa essa expressão Sustentabilidade Muitos acham que tem a ver com sustentar-se próprio Não depender dos outros e tal Ainda assim existe um movimento grande em favor da defesa do meio ambiente Da preservação do planeta Os jovens brasileiros Isso não é um fenômeno apenas alienígena, estrangeiro É também local Eles estão preocupados sim Com violência, com drogas, com desemprego Mas também com o aquecimento global e com a poluição Só que essas pessoas não sabem direito como contribuir Para você ter uma ideia, Carlos 55% desses jovens dizem que contribuem para a preservação do planeta Não jogando lixo na rua ou na praia Isso é gesto de boa educação, não de preservação Isso é muito mais ecologia do que sustentabilidade É preciso a gente explicar para essas pessoas um pouco o que é sustentabilidade E abraçar de verdade esse conceito Porque isso será um diferencial importante no futuro Outro exemplo O pessoal da BOX, os outros 24, o Roni e o João Paulo Falaram muito sobre conhecimento Uma pesquisa recente feita pelo pessoal da Mastercard Eles têm uma pesquisa chamada What Matters? O que importa para o consumidor? E é com base nessa pesquisa que eles desenvolvem aquela campanha Do que não tem preço E veja que para o brasileiro, especialmente para os mais jovens Conhecimento aparece com uma carga muito importante As pessoas finalmente compreenderam que hoje o futuro profissional e pessoal Depende do nível de instrução, do nível de conhecimento que a gente detém Portanto, investir não apenas em consumo, em vaidade Mas também em informação, em conhecimento Pode ser um diferencial relevante e inovador para os nossos centros comerciais Como é que você traz isso para dentro de um centro comercial? Não apenas tendo locais de compra de produtos Mas promovendo também debates intelectuais Tendo galerias de arte Por exemplo, tem um exemplo que eu vi no Chile Que me deixou muito impressionado Nós não temos locadoras de vídeo Eles têm locadoras de livro Uma loja linda, onde as pessoas podem locar livros Nós temos, saiu recentemente também aqui no Brasil Uma pesquisa, retratos da leitura no Brasil Que mostra que 55% dos brasileiros leem Mas 45% não leem Isso significa o que? Que essas pessoas não têm o hábito e não têm acesso Mesmo as pessoas que leem, que são 55% dos entrevistados Apenas cerca de 30% compram livros 28% vai ser mais exato Mostra que parte do empecilho é o custo do livro Nós podemos, por que não, criar centros de leitura Programas sociais que possam incentivar a leitura e a doação de livros Podemos ser muito mais do que centros de compra Nós temos que nos integrarmos à comunidade Nós chegamos agora A comunidade sempre esteve ali Vamos lembrar do caso das velhinhas lá naquele shopping E pensar que nós temos que Não somos o centro da vida das pessoas Elas é que são o centro da nossa vida Luiz, uma outra coisa que o pessoal da Box falou bastante É que a gente saiu de uma década linear Estamos entrando numa década dimensional Hoje a geração Y, ela é multitask Ela faz várias coisas ao mesmo tempo Enquanto a minha geração, por exemplo Era mais focada em uma ação apenas Como é que a gente transforma a indústria de shopping centers Dentro dessa era dimensional? Uma pesquisa divulgada na semana retrasada Em São Paulo, pela Cartoon Network Mostrou que 73% das crianças Entre 7 e 15 anos de idade São multitasking, multitarefas Ou seja, conseguem fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo Os pais não acreditavam Que uma criança podia fazer a lição do colégio Ouvindo televisão, escutando música Teclando no computador Mas elas podem Porque o cérebro desses nativos digitais Crianças que já nasceram com a internet Com o celular É preparado para isso No futuro teremos pessoas Que vão fazer tudo ao mesmo tempo Agora E nós temos uma estrutura no shopping linear Nós precisamos de alguma maneira Favorecer A comunicação ainda é linear ou não? A comunicação é linear E a própria estrutura é linear Nós não somos multicanais Os shoppings dificilmente integram a informação da internet Com a informação do mall, por exemplo Nos Estados Unidos já existem, inclusive, alguns testes Onde você pode entrar no site do shopping Verificar se tem um produto específico E se tem o seu tamanho E só então sair de casa para ir até o shopping comprar Porque você não vai perder tempo Na viagem frutífera Coisas assim Tenderão a ser mais frequentes no futuro Porque as pessoas não são lineares Elas querem trabalhar com várias realidades simultaneamente É a sinergia de múltiplos canais De múltiplas realidades De múltiplas dimensões Luiz, muito obrigado pelo seu tempo E obrigado por dividir essas informações Com os telespectadores da TV Shopping Muito obrigado a vocês Pela oportunidade de estar aqui Falar sobre assuntos tão apaixonantes Prazer falar com você E obrigado a vocês